Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Andrea Laje e o vídeo de hoje é especial para quem, como eu, ama begonias. Eu separei algumas begonias que eu tenho aqui no meu jardim, que eu cultivo, para falar um pouquinho para vocês sobre elas. E no final do vídeo eu vou mostrar para vocês a minha última aquisição, que é uma begonia maravilhosa. Foi assim, amor à primeira vista. Na hora que eu vi na agricultura, a beleza da planta é tão grande que eu nem imaginei que seria possível. Uma begonia tão bonita. No final do vídeo eu vou mostrar para vocês. Começando, eu vou mostrar essa begonia aqui. A begonia Olmo é uma begonia nativa da Colômbia e da Venezuela. A característica maior dela é ter essa pilosidade. Ela tem um fundo, um tom mais verde. O verso dela é um vinho. É uma planta também fácil de cultivo. Aqui tem até um cingone invadindo o espaço dela. Essa begonia, ela pode chegar até mais de um metro. Ela, se plantada em canteiros, assim, ela vai formar tolceiras. Também pode ser cultivada em vasos. É uma ótima opção. Eu vou tirar aqui e vou mostrar para vocês agora. Duas begonias brasileiras. A primeira, essa aqui que eu amo. A begonia metálica. A característica principal dela é ter essa flor toda com recortes. A folha, na verdade, né? A folha toda com recortes irregulares. Um tom verde. No fundo, a gente vê umas nervuras vermelhas e alguns salpicados de preteado. Daí o nome é begonia metálica. Essa aqui, ela já pode crescer um pouco mais. Ela pode chegar até um metro e meio. É brasileira, né? Uma das nossas florestas tropicais. Que eu acho maravilhosa. E essa aqui, que também, apesar de ser nativa do Brasil, é uma begonia que, há pouco tempo mesmo, que apareceu mais no mercado, ainda é considerada até rara, poucas pessoas conhecem, que é a begonia maculata. Também pode chegar a mais de um metro de altura. A característica, a folha dela até lembra um pouco o formato da begonia metálica. Só que ela é, a folha é verdinha, com bolinhas brancas. Então, com essas bolinhas brancas, que fica uma coisa muito charmosa. E, embora as minhas não estejam com flores, todas as begonias florescem. As flores são bem bonitas. Uma curiosidade é que a flor de begonia, ela é comestível, né? É uma planta alimentícia não convencional. É meio azedinha, mas eu até gosto do sabão. E, de uma forma geral, as begonias, como elas são de clima tropical, de florestas tropicais, elas gostam do ambiente úmido. Então, os cuidados básicos para a gente ter uma begonia, para elas ficarem bonitas, é você ter um substrato rico em matéria orgânica, um substrato que seja bem poroso, para não ter acúmulo de água, porque elas gostam de umidade, mas elas não gostam de solo encharcado. Porque, na verdade, todos os begonias podem perceber aqui, elas formam, tem um caule bem carnudo, e ele acaba armazenando água. Então, é bom a gente evitar encharcar. O ideal mesmo é a gente esperar o substrato quase que secar entre uma rega e outra. E os cuidados básicos é a gente retirar as flores mortes. A minha até está precisando fazer uma limpeza, para aleijar um pouco mais a planta. Na primavera, a gente faz uma poda mais drástica, para dar uma rejuvenescida na planta. E a adubação é de tempos em tempos, de três em três meses, mais ou menos. Eu gosto de usar aquele adubo de liberação lenta. Eu coloco uma colherzinha bem mais na beiradinha do vaso, porque à medida que a gente vai regando, aí ele vai liberando, vai alimentando a planta. Eu prefiro assim. Então, são basicamente esses os cuidados para a gente ter begônias. E outra dica é que a begônia pode ser cultivada tanto em jardins, quanto no ambiente de interiores. Normalmente, são plantas que gostam de serem cultivadas à meia sombra. Protegidas do sol direto, ou também de chuva, porque isso pode danificar as folhas. E se você for cultivar dentro de casa, evite colocar perto de ar-condicionado, porque isso pode ressecar as suas folhas. E em ambiente mais escuro, porque embora elas gostem de ambiente de meia sombra, elas gostam de luminosidade. Então, o ideal é você colocar perto de uma janela, onde ela receba a luz. Não só o sol direto, mas que ela tenha claridade, que ela tenha luminosidade. Então, eu vou agora tirar essas aqui, para eu mostrar para vocês a última que eu comprei. E é linda, maravilhosa. Então, gente, para quem não conhece, eu apresento essa begônia maravilhosa. Olha que coisa espetacular. É a begônia venosa, ou também pode ser conhecida como begônia prateada. E ela tem duas características que diferenciam as demais espécies de begônia, porque existem mais de mil espécies de begônia. Mas o que torna a begônia venosa especial, são esses tricomas, essa espécie de pelinho que ela tem nas folhas. E o que acontece? Esse tricoma, ele funciona como uma proteção que ela tem a mais. Então, isso aqui faz com que ela tenha uma resistência maior ao sol. Ele reflete a luz solar, o calor. Então, ela tem uma resistência maior, uma proteção que ela tem. Porque na natureza, essa begônia também é nativa do Brasil. E normalmente, ela desenvolve na natureza, onde há acúmulo de matéria orgânica, normalmente em fendas de rochas. Então, é uma planta que no natural, às vezes, ela pega um sol mais forte. Então, por isso que ela desenvolveu essa resistência, esses tricomas, que a tornam mais resistente ao sol. Outra característica fabulosa dessa begônia, são a formação de estípulas. Vou abrir aqui para mostrar para vocês. É uma espécie de escama que vai se formando ao longo do caule dela. No início, ela é bem translúcida, sim, e à medida que elas vão envelhecendo, elas vão ficando rendadas. Eu tenho uma que caiu aqui, vou mostrar para vocês. Olha, aí ela fica mais rendada. Além de dar um belo visual à planta, porque ela fica mais repoludinha, mais cheinha, essas estípulas, elas funcionam como a proteção extra à planta. Então, essa begônia, ela se tornou muito resistente em decorrência de ter, como eu já mostrei para vocês, os tricomas e essas escamas ao longo do caule, que protegem muito essa planta. Além de deixá-la muito linda, muito diferente. Ela fica um prateado, uma cor... No fundo, quando ela fica mais velhinha assim, ela fica até um poejo mais escuro, mas à medida que elas vão nascendo assim, elas vão ficando bem no início. Olha, principalmente as folhas que estão mais na cobertura, que vão atuar como proteção à planta, elas é que têm mais tricomas e os caules mais expostos têm mais estípulos assim para protegê-la. Eu achei essa begônia maravilhosa. E já fico imaginando como ela vai ficar na hora que ela florescer. Imagina, gente, essa lindeza aqui, cheia de flores. Eu achei espetacular. Espero que vocês tenham gostado. Há uma outra coisa. Esses cachepôs que eu estou usando aqui nas minhas plantas, às vezes as pessoas perguntam, são todos cachepôs achados a choppia. Eu vou deixar um link para vocês, o link para quem quiser, né? Porque eu acho que embeleza o vaso, dá um charme, dá uma rusticidade para o vaso que vale a pena a gente investir. Então, essas foram as nossas dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado das minhas begônias. E até o nosso próximo encontro.